E a Bob testando? Ai, que trabalho. E a Bob testando, sejam bem-vindos. Seguinte, galera, vamos fazer o vídeo todo assim. Não, vamos fazer o vídeo todo assim. Já irritou a galera, começou irritando ele. Para com essa por... Galera, é o seguinte, a gente foi lá na Daiso, que é aquela loja, pra quem não conhece, é uma loja japonesa, né, mano? Que tem muita coisa, sabe? Tipo assim, de todos os setores da casa do planeta Terra. O Bob é viciado nessa loja. Qualquer oportunidade que ele tem de entrar lá, ele vai... Mesmo indo te ir lá, quantas vezes por mês? Sabe o que é engraçado? Eu sou meu irmão de vaca, né? Eu seguro bem o dinheiro. Então, ou seja, eu passo a maior parte do tempo só olhando as coisas. E tentando justificar na minha mente, por que eu compraria isso? Sim, mas é que essa loja é muito legal pra você ficar olhando. Não, tem caixinha, recipiente de cozinha, sabe? Pra guardar tempero, essas coisas. Mano, é muita coisa legal, sério, sem zoeira. É, tem tudo que vocês imaginarem. A galera, acho que conhece. Boa parte conhece a Daiso, né? Tem nos shoppings aí do Brasil. E o que acontece, galera? A gente foi na seção de cozinha lá e tem umas coisas muito curiosas. Compramos pra testar aqui, pra ver se realmente funciona. Essa daqui é uma ideia que o Bob quer fazer há muito tempo, né, amor? Sim. Quer testar coisas. Ainda mais agora que ele é o Dona Marocas. Pra quem tá lá no Instagram, sabe que o Bob é o dono da cozinha. Ele ama limpar, tem o pano correto. Sim, inclusive a gente vai fazer um vídeo sobre limpeza aqui. Para de prometer. Que é o Bonadaiso. Não, você não pode. Bonadaiso. Agora a gente é uma nova era do YouTube, galera. Aham, Cláudia, senta lá. Depois de bater um milhão, a gente ficou, né? Essa era a nossa meta, né? Não, mas peraí, ó. Mas eu quero muito ir na Daiso, na sessão de limpeza. Eu queria fazer um tour lá com a galera, só que é meio ruim, né, gravar lá. É. E outra. Você prometeu o vídeo do frango, o vídeo da batata, o vídeo do molho. Cadê? Sabe por que a gente não fez ainda do frango, galera? Porque o frango é o que realmente a gente come, entendeu? Então, geralmente, eu estou fazendo quando precisa ser feito. Geralmente, a Gabriela está gravando, a gente está em outra... Entendeu? Não está conciliando o frango com a gravação. A gente tem que conciliar. É. Vamos lá, então, mostrar o que tem aqui da Daiso. Vamos lá. Vamos começar testando hoje esse primeiro item que a gente encontrou lá. Sim, galera. Isso aqui, pelo que a gente está entendendo, é de fazer macarrão espaguete no micro-ondas, Sério? Eu falei, como que as pessoas fazem macarrão no micro-ondas? Sim, ó, o ato de fazer macarrão é bem rápido, né? Tipo, você demora sete minutos e tal. Mas, assim, no micro-ondas é prático, você só deixa lá. Tipo, você não precisa ficar olhando, cuidando da água, do timing, né? E esse aqui custou R$15,99, galera. Tipo, é um preço bem ok. Ah, o legal da Daiso também, né? Que geralmente os preços são bem parecidos, né? Tipo, R$10, R$8, R$19, sabe? É, tem um preço mais acessível. Exatamente. E, ó, a tampa dele, gente, vem já com o escorredor. Deixa eu montar para vocês, ó. Vem com o escorredor aqui, para você escorrer a água do macarrão. E um medidor para você medir a porção de macarrão, né? Menos ou mais, que para uma e duas pessoas. Esse é botar água aqui dentro. Será que tem aquele plástico perigoso? Porque tem a questão de, né, BPA? Não, mas com certeza esses negócios são feitos já para ser usados, né? Galera, vocês que entendem. Ah, BPA free. Sim. Ah, que bom. E outra coisa, aqui atrás tem o passo a passo. Vou deixar para vocês, caso vocês queiram pausar para ver. O passo a passo de como faz aqui é bem simples, parece. Porque eles vão querer printar mesmo para ler esse passo a passo. Sim, ainda mais em chinês, né? É, vamos querer fazer isso. Vamos lá testar. Acho que vocês podem printar e imprimir. Imprime e enquadra. Vamos lá testar agora. Vamos preparar, então. Aqui, Gabrielinha já colocou um tradutor para a gente ler o manual, que é todo em japonês. Como que é, amor, que faz? Basicamente, você vai colocar o macarrão, a água e colocar no microondas. Sim, mas tem os macetes, né? Aqui já vem a medida igual a gente falou, né? Aham. Aí vamos fazer duas porções? Vamos. Vamos uma só para não estragar o macarrão. Vamos uma só. Ó, aqui ó. A gente mede aqui, tá vendo? No buraco. Mais ou menos, né? É, mais ou menos. Tá bom. Por que a gente tem que ter essa medida? Para saber a quantidade de água. Exatamente. Dependendo da quantidade de macarrão, a quantidade de água muda. Sim. E aí agora a gente vai pôr um pouquinho de sal, né? Mas primeiro coloca água, né? Ah, não tem problema. Não, vai interferir na medida. Então, para uma porção de macarrão, quanto de água? 300 ml. 300 ml. Não, mas fácil você pôr... Vou encher 300 ml aqui para a gente. Não pode complicar. Pega um pouquinho com 300 ml lá e põe aqui dentro. Calma, não tem 300 ml. Galera, vocês estão vendo, né? Tá gravando isso aí. Eu sei, mas você tá complicando o rolê. Casamento é... O Leléu assustou. Casamento é isso, é perder a paciência. Sim. Vai, bota 300 ml. A minha opinião sobre esse macarrão. Vai grudar tudo. Será? Vai ficar aquela coisa, uma coisa só. Sal. Né? Para a água ficar salgada. Tá bom, né? Galera, é o seguinte. Na embalagem eu estava falando para você deixar aberto, tá? A tampa você só vai usar para escorrer depois. Então você coloca ele aberto. Isso, pode tampar, por favor. Então, coloca aberto. E o tempo? Quanto tempo? Você esqueceu. O Leléu tem o brilho. Galera, simplesmente virando o papel, tá tudo em português, tá? E a gente aqui, ó, no chat GPT, mandando foto, traduz para mim. Mano, ele ainda montou uma tabela. Olha isso aqui, da foto que eu mandei, amor. Olha isso. Nossa, que da hora. 100 gramas, 5 minutos. Vamos colocar 5 minutos e vamos lá. Mas, ó, deixa eu explicar para a galera aqui, ó. Explica. Para quem que é esse produto? Você pode fazer até para 4 pessoas, tá, galera? Então, tipo, não dá para fazer aquele pacote inteiro, né, de macarrão. Para uma pessoa, no nosso caso, que é 100 gramas de macarrão, num micro-ondas de 500 watts, 5 minutos, num de 604 minutos. Como eu não sei qual que é o nosso, a gente vai colocar 5 minutos. Tá falando para não utilizar potência acima de 700 watts. Vamos torcer só, né? É isso. Enquanto isso, você vai fazer o quê? Deixando seu like. Antes do resultado final sair, vota aqui se você acha que o macarrão vai dar certo ou se você acha que ele vai ficar grudado. Tenho certeza que vai ficar grudado. Cara, eu acho que ele não vai ficar grudado e pode ficar até grudado. Mas aí, na hora de enxaguar ele, ele desgruda, entendeu? Será? Sim. Hum, tá pronto. Vamos lá, alguma... Eu acho que tá cru ainda. Ó, dá para ver que tá duro, amor, ó. Pode ser que o nosso micro-ondas seja de 400 watts e precisava de mais um minuto. Vamos ver, peraí. Então, você tá ajudando? Ela quer alguma coisa. Alguma coisa chamada cola. Ela quer cola, olha isso, que safada. Olha. Amor, e por incrível que parece que não ficou grudado. Mas vamos lá, vamos botar mais um minutinho. Deixei mais um minuto e meio para garantir. Parece que tá pronto. Pode estar mais al dente, sabe? Não, tá duro. Dá para saber. Quer ver? Eu vou provar. Nossa. Duro ainda? Tá. Mais três minutos. Caramba. Bem duro. Só a parte de fora ficou boa. Interior. Totalmente duro. Mais três. Temos um segredo para contar para vocês. A gente fez errado no começo. A gente teve que refazer. Eram 500 ml de água. E não eram 4 ou 5 minutos. Eram 18. Sim, galera. Qual a lógica? É 4 ou 5 minutos, sim. Só que depende disso aqui. Então, você vai ver no macarrão que você estiver fazendo. Você vai ver o tempo que você quer que faça. Então, é 13 minutos. Mais aqueles 5 lá que a gente falou. Então, o total aqui, no caso, deu 18 minutos. E a gente deixou esse aqui por 18 minutos com 500 ml de água. Que é o correto. Vamos agora escorrer esse macarrão. Vamos lá. Está com cara de que deu certo. E eu estou impressionada que ele não grudou, amor. Ó, tampinha aqui. Vamos escorrer. Está muito quente, amor? Tipo, você está sentindo que vai queimar sua mão, alguma coisa assim? Deixa eu ver. Não. Não? Não. Então, não. Vamos ver aqui. Vamos lá, galera. Vamos servir aqui agora. Vou tentar servir bonito. Mano, parece bom, hein? Ficou bem macio. Dá para ver. Olha que quebrou aqui. Olha, galera. Agora. Está bem gordinho. Vamos provar, amor. Vamos. Só com sal. Vou comer como um animal, né? Amor, ficou muito bom. Ficou bom? Uhum. Nossa. Cara, deu certo, mano. Aprovadíssimo. Não, sem zoeira. 13 minutos que demora para fazer o macarrão, mais 5 do micro-ondas. Eu acho que a praticidade disso aqui, de fazer o macarrão rapidão, deixar no micro-ondas sair, fazer outra coisa e depois voltar e já está pronto, eu acho que vale a pena. Porque o de panela, se você deixar na água, mesmo que você desligue o fogo, coloque timer ou caramba, se você deixar na água, ele vai ferver mais e pode ficar mais mole. Esse também vai ficar mais mole. Mas tem menos água, né? É, tem menos água. Mas na panela, pelo menos, por isso que eu achei que ia grudar, porque na panela gruda. Ah, aqui não grudou. Não grudou, estou chocada. Nessa quantidade que a gente fez, né? Seria legal fazer mais, né? Mas galera, pô, a gente gastou acho que 16 reais, se eu não me engano. Pô, valeu bem a pena. Aquele momento que você quer um macarrão ali óleo rapidão. Um prato só, ou dois. Vou fazer pouco agora. Pô, mole, né? Eu gostei, nota 10, aprovado. Encontramos mais itens de micro-ondas. Gente, isso aqui é para você fazer ovo. Ham, ham é o quê? É carne, ham. É uma coisa de carne. Ham é tipo carne. E vários dish cookers. Qualquer coisa que você quiser cozinhar aqui, você pode, ó. Dá para fazer ovo. Dá para fazer essa sopinha, será, amor? Cara, não sei, acho que qualquer coisa, mano. Pote para preparo de ovo frito e donburi no micro-ondas. Hum, é uma receita chinesa, pelo jeito. Japonesa, né? Na verdade, tudo isso é japonês, galera. Eu falei chinês, mas nada a ver. Então, ó, vem essa parte aqui, ó, que é bem curiosa, né? Para você pegar. Parece aquela colher de comilamen. Sim, mas pensando agora no micro-ondas, é útil um negócio assim que você não queima a mão. Geralmente você vai pegar um prato, você tem que, tipo... É verdade. Você sabe, tudo está muito quente. Isso aqui com certeza não esquenta. E aí, ele vem com essa tampa aqui, ó. Vou tirar com cuidado, porque deve ter a instrução aqui atrás. Eu quero tentar fazer ovo, porque ovo é um negócio complicado de fazer. Tem poucos métodos de fazer e tem que ser certinho, senão... Porque você acabou de falar que ovo é complicado de fazer? É, não, assim, ele tem o jeito certo de fazer ovo. Senão fica ruim, tá ligado? Ovo é um negócio que não dá para ficar ruim. É o que a gente come todo dia, tem que ficar perfeito, né? É, você come, né? Vamos lá, ó, essa é a tampa. Vamos ver se vai dar para fazer um ovo cozido frito aqui. Vamos lá. Sim, e a gente vai fazer um ovo para ver se dá certo. Sim. Pelo que a gente entendeu da embalagem, um minuto e meio. Um minuto e quarenta. Um minuto e quarenta? É, um minuto e quarenta. Ó, vou quebrar o ovo aqui. Começamos bem já. Vou botar um sal, né? Isso. Beleza, um minuto e quarenta no micro-ondas. Acredito com a tampa, né? Com a tampa, né? Então vamos lá. Será que isso vai dar bom? Cara, um minuto e quarenta, será que é pouco? Não, o ovo é rápido, né? Um ovo só, acho que vai ser rápido, é ovo cozinha. O micro-ondas está quase acertadinho, né? A gente está usando ele. Um minuto e quarenta, valendo! Está com um cheiro de bufa aqui, hein? Sortei um pulzinho! Ovo, que alimento, né? É, alimento. Queeroso e gostoso. Vamos lá. Ó, essa alça realmente é para pegar aqui, ó. Não esquenta, ela esquenta bem foca. Vamos lá. Põe aqui mesmo, gente, ó. Põe aqui na alça. Aqui está bom. Está muito quente? Olha! A tampa está um pouco quente. Ah, mas, pô... Ainda fez com a gema dura. Aham, e do ponto que eu gosto, tá? Você gosta assim? Sim. Eu gosto da gema mais mole. Não, eu gosto mais mole que isso, mas esse ainda não está aquele esturricado, tá ligado? Vamos ver aqui o que isso significa, ó. Grudou. Está um pouco duro aqui, ó. Ah, eu prefiro fazer na frigideira, porque está com um cheiro ruim. Sim. Come. Não, está com cheiro de ovo. Tá, vai, come. É ovo, né? Ovo. É ovo com sal, não tem sabor de nada. Claramente um ovo. Uhum. É isso que eu posso dizer. Uhum. Mas assim, fica com uma vibe de micro-ondas mesmo. Sabe quando você coloca um frango no micro-ondas e passa um pouco? Sim. E ele perde a água que ele precisa ter. Para ficar suculento. É quase uma película de plástico isso aqui, entendeu? Nossa. Deixa eu ver a gema. A gema, se você perceber, por fora tem aquela película plastificada que fica em comidas de micro-ondas, geralmente. Então, assim... Mas, tipo assim, está pronta, assim. Eu acho que para outras receitas vai servir melhor. Isso aqui é bom para você esquentar qualquer coisa. Se você quer esquentar no micro-ondas, rapidinho, é um pratinho, tá ligado? Sim. Prático. É verdade. E você pode comer aqui mesmo. É, ele serve para fazer comidas japonesas, tem caldinho. A gente só deu uma improvisada. Ó, mas eu vou falar. Incrivelmente ficou um ovo bom. Eu acho que eu colocaria menos tempo. E daria certo, entendeu? Ficaria um ovo melhor para mim. Show. Esse aqui, eu estou bem curiosa. Eu vi a Mac Nóbrega testando. A Mac da Carol Pinheiro testando isso há muito tempo. E eu não lembro como que ela fez. Eu sei que ela testou de algumas formas para dar certo. E o que é isso aqui, Bob? Isso aqui, galera, é para fazer batata chips no micro-ondas, tá? Então, é um recipiente aqui que você prende as batatas chips aqui. Sim. Então, você corta elas em rodelas, é um maior trampo, né? Agora que eu estou percebendo. E você faz, é isso, mano. Nossa, que loucura. Eu espero que dê certo isso, porque isso aqui é bem útil. Sim. A gente nunca vai usar, vamos combinar. É só para testar, né? É só para testar. Vamos ver isso aqui. Vamos ver. Olha, galera, como que é? Então, você prende as batatinhas nesses... Nesses buracos. Nesses buracos e coloca no micro-ondas. Simples assim. O negócio fica solto lá. Nossa, se der certo, eu vou me lambuzar. Assim, batata no micro-ondas, vai ficar uma batata cozida? Não dá para entender. Vamos testar, vamos parar de falar e testar. Galera, agora vamos testar esse aqui, que é de fazer batata chips. E segundo o manual que eu li, ó, simplesmente você vai colocar no micro-ondas o tempo de acordo com o peso do produto que você colocar aqui. Sim. No caso, eu cortei 100 gramas de batata, galera, e vai ser 9 minutos no micro-ondas, tá? Então, a gente vai colocar aqui, vou mostrar para vocês. Primeira coisa que você tem que fazer é cortar o mais fino que você conseguir, tá? Se você tiver aquele raladorzinho lá de passar a batata assim, é melhor. Mas eu cortei bem fininho assim, ó. E aí, outra instrução que eles dão é secar a batata. Só tira, tipo, essa umidade dela. Pode ser com um paninho limpo também, de pia, de prato. E aí, você vem e monta aqui, tá ligado? Vou colocar no meio aqui, mano. Ou vamos fazer um teste, né? Colocar umas no meio e umas na ponta para ver se tem alguma diferença. Então, você monta assim, galera, e vai para o micro-ondas 9 minutos. Pelo que eu entendi, é isso. Tcharam! Beleza! Essa batata não queria ficar aqui de jeito nenhum. 9 minutos e contando. Galera, um detalhe. No manual diz para você, tipo, antes de dar o tempo, então os 2 minutos antes, 1 minuto antes, você dá só uma olhadinha. Para ver se está muito longe de ficar pronto, aí você coloca mais 30, 1 minuto. Entendeu? Legal. Ou se não vai ficar queimada, vai que você corta muito fino também, né? O cheiro está bom, mano. Está com cheiro bom? A gente esqueceu de virar? Olha isso! Caraca! Olha! O que é isso, mano? Parece batata Lays, amor! Mano! Estou chocada! Ficou até cheinha, assim. E dá para segurar de boa aqui, viu? Não está tão quente. Que isso! Ouviu o barulho? Mano, parece batata Lays. A gente só não meteu sal, né? Não tem como, né? Vamos colocar num potinho e colocar sal? Vamos, vamos. Põe tudo antes, não pode? Escuta o barulho, estou chocada! Eu quero pôr logo para ela não murchar, né? Porque isso aqui é batata de verdade, sem conservante, então ela murcha. Ó, meu Deus, amor! Caramba, aí foi rápido, hein? Olha aí! Põe o salzinho para a gente experimentar. Dá uma misturada. Só não vai grudar nada, que é batata só... É. Só... Só... Aí você dá uma lambuzadinha de azeite. É. Vamos lá. Tem até pelo de gato aqui. Primeiro, ó, vou mostrar aqui a crocância aqui, ó. Nossa! Tá chocada, vai, vai! Nossa! Primeira vez na vida que a gente faz uma batata chips, então, amor! Pode salgadinho, cara, só que tem um pozinho do salgadinho. Uhum! Salgadinho saudável, amor! Caramba, tô impressionada. Eu também. Ó que crocância! Acho que dá para implementar isso aqui com algum tipo de coisa para grudar mais o sal, o sabor, ou até colocar sal antes na batata. Você acha que cola? Eu acho que pode rolar. Porque é para ela estar molhadinha, já gruda. Ela suba o sal. Impressionante, mano. Sem zoeira. E é bom, hein? Tipo assim, dá para perceber que tá sem sal, mas ainda assim tem um gosto de batata de salgadinho. Uhum! Mano, eu tô comendo uma lais aqui, sem zoeira. Uma lais, sem sabor, digamos assim, porque tá sem o sal, aquele pozinho todo. É. Mas você pega isso, taca num saquinho, mistura com um pouco de azeite e sal. Mano... Amor, tô impressionada. Tá muito gostosa. Tá muito chips. Uhum. Pra pôr na comida. Perfeito, cara. Mor molho, molhinho. Hum! Isso aqui é um petisquinho, né? Uhum. Visitinha. E cabe bastante batata. Dá para lotar isso aqui, mano. É que a gente usou pouca, né? Volta mil. É provadíssimo. Pertonante, cara. Ó, galera. Para quem quiser comprar na Daiso, é isso aqui. Galera, se você gostou, deixa o seu like. Comenta alguma coisa para saber se você gostou mesmo. Para a gente voltar com esse quadro. Que é para comprar mais coisas na Daiso. Eu já vi que tem coisas legais lá que a gente vai trazer. E comenta o que você gostaria de ver a gente testando aqui. Um beijo e até mais! Tchau!